Neste vídeo, um leopardo estava indo em direção a uma poça d'água, onde estava um chipene. O chipene, também conhecido como punja, é um pequeno antílope que vive em países no leste e no sul da África. O pequeno antílope demora a reagir e o leopardo o ataca instantaneamente. Veja em câmera lenta. Assim que o leopardo vê a presa, ele ataca e pega o chipene pela cabeça. Irônico, agora que foi capturado, o antílope tenta correr, mas é tarde demais.